Música No caminho é que se vê, agora é a melhor pra ficar, tem a hora certa pra perder, com a cerveja antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor, é a chora! Música E eu grito onde quiser, se você está girando, é a melhor garota na areia, é o que o braço chegou lá, se não vai parar de conversar, e ela é, e é pra ela, segurando o corte na mão, e é pra ela, vou levar da revolução, vou levar da revolução, mas a fronteira do jardim da razão Música Música